Dando continuidade ao nono Educontas, convidamos ao palco para proferir uma palestra sobre metodologias qualitativas de avaliação a professora doutora da Universidade Federal do Ceará, Daniele Maia Cruz. Daniele Maia Cruz é mestre e doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutorando em avaliação de políticas públicas pela Universidade Federal do Ceará, professora efetiva da Unifor e professora colaboradora do programa de pós-graduação em avaliação de políticas públicas da UFC. Com a palavra, a doutora Daniele Maia Cruz. Uma salva de palmas, por favor. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite. Vou também pedir desculpas porque eu vou precisar reduzir um pouco a minha apresentação, porque eu vou dar aula já, já. E aí, infelizmente, eu vou precisar reduzir um pouquinho em razão do tempo. Mas eu vou tentar contemplar aquilo que é importante para o propósito da apresentação hoje. Então, assim, para que vocês entendam melhor quem eu sou e a proposta que eu trago para vocês aqui hoje. Eu sou professora do mestrado em avaliação de políticas públicas da UFC e estou fazendo o pós-doutorado, finalizando o pós-doutorado em avaliação de políticas públicas. E venho trabalhando com essa temática de políticas públicas desde a minha tese de doutorado em 2009. E agora, de 2015, final de 2014, até o recente momento, eu venho trabalhando exatamente no campo da avaliação de políticas públicas. Ou seja, realmente como é não somente analisar e tentar compreender uma política pública na perspectiva sociológica, antropológica, histórica, como eu fiz no doutorado. Mas agora, avaliar efetivamente uma política pública. E o que acontece? Qual é a proposta que eu trago do tema? É o qualitativo na avaliação de políticas públicas. Por quê? Porque o campo hegemônico em avaliar uma política pública, tanto no Brasil como no mundo, nos países que têm realmente concentração e tradição em avaliação de políticas públicas, a perspectiva é quantitativa. Exatamente como a colega que apresentou agora de Belo Horizonte, ela apresentou exatamente os gráficos sobre os cursos e os professores que ministram cursos à distância na escola. Então, a avaliação, para que vocês entendam, por exemplo, a avaliação de um programa, de um projeto ou de uma política ou de um curso de capacitação, ela ocorre hegemonicamente desde que o campo da avaliação foi configurado no começo do século XX, nessa perspectiva quantitativa, ou seja, de formular indicadores e de preparar questionários e tentar levantar dados estatísticos para compreender se aquela política atingiu ou não o seu propósito. E, a partir da década de 1960 para cá, com o surgimento, não foi nenhum surgimento, com a força que a pesquisa qualitativa foi ganhando mesmo no campo, não da avaliação de políticas públicas, mas num cenário mesmo de pesquisa. qualitativa, em anos recentes, dos anos 2000 para cá, o campo qualitativo, a pesquisa qualitativa, ela começa a se inserir exatamente nessa perspectiva de avaliar uma política pública. Ou seja, se hegemonicamente se avalia uma política pública na perspectiva quante, a proposta que vem sendo enfatizada dos anos 2000 para cá e a proposta que vem sendo trabalhada hegemonicamente no mestrado em avaliação de políticas públicas da UFC, é exatamente fazer uma avaliação de uma política pública, levando em consideração os métodos da pesquisa qualitativa. Então, é exatamente nesse sentido que eu vou apresentar para vocês em linhas gerais, o que seria, e lançar alguns pontos que calcam exatamente o que seria avaliar uma política pública, um programa, um projeto, ou cursos que são dados pela escola, por exemplo, de uma perspectiva qualitativa, e não somente quantitativa. Então, para situar melhor vocês de como é que isso acontece, é interessante entender três questões. Uma é como é que se dá realmente a importância das metodologias qualitativas no campo da avaliação de políticas públicas, e aí entender como é que surge esse campo. Porque, muito embora a gente ache que as políticas públicas, que é dinheiro, que vem muitas vezes, na grande parte das vezes, de bancos, como o Banco Mundial, ou outras instituições de financiamento fora do país, muitas das políticas que rodam no país, elas não são avaliadas depois, ao fim delas, elas não são efetivamente avaliadas, ou não são avaliadas. E isso é um grande gargalo, sobretudo para o governo, porque não consegue muitas vezes corrigir a rota das políticas pela falta, eminentemente, de um campo efetivo de avaliação. Que implica no quê? Que implica em pessoas que sejam treinadas para se tornarem avaliadores de uma política pública. Então, implica cursos de formação, disciplinas voltadas para entender como é que você se forma para avaliar uma política pública. Então, essa é uma questão importante que fique clara, que a gente realmente tem essa fragilidade em ter avaliadores que façam essa avaliação. E, sobretudo, quando se pensa em uma avaliação utilizando métodos qualitativos. Porque, diferentemente dos métodos quantitativos, que é a aplicação de questionários em massa para políticas, programas e projetos de grande alcance, a pesquisa qualitativa, ela requer um tempo maior e, muitas vezes, um investimento maior, porque os métodos de coleta de dados, entrevista, aí requer transcrição de entrevista, análise bibliográfica do contexto em que aquela política foi implementada, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês, como é que, em linha geral, se faz a avaliação de uma política pública, levando em consideração o qualitativo. Então, além de entender como é que esse campo da avaliação se configura no mundo e no Brasil, a outra questão central mesmo para ter em mente, quando se pensa em avaliar uma política a partir de uma perspectiva qualitativa, é para o lugar da subjetividade. porque essa é a grande questão, quando você vai utilizar o método qualitativo, não só para avaliar uma política pública, seja para que for, para que pesquisa você for fazer, ou a sua tese, ou a sua monografia, ou a sua dissertação, ou uma pesquisa de mercado, seja o que for, quando você utiliza a pesquisa qualitativa, uma abordagem qualitativa, você está se comprometendo em tentar dar conta da subjetividade, ou seja, do ponto de vista do outro. Então, como é um tema muito em voga, é mais ou menos como se eu fizesse, dissesse para vocês, os institutos de pesquisa, eles estão lançando o perfil dos eleitores, agora na campanha. É a idade, a escolaridade, mas a gente não sabe efetivamente por que as pessoas escolhem determinado candidato. A gente vai fazendo várias suposições a partir das conversas com os nossos familiares, com os dados que a gente vai tendo acesso mesmo nas redes sociais, mas a gente não tem uma pesquisa que dê conta de explicar por que uma pessoa vota em candidato A ou vota em candidato B. Então, isso é papel de que tipo de pesquisa? Da pesquisa qualitativa, porque ela vai exatamente na sua subjetividade, ela vai tentar capturar exatamente e dar o tratamento analítico por que você pensa do jeito que você pensa, qual é a sua visão de mundo. Então, nesse sentido, avaliar uma política pública da perspectiva qualitativa é exatamente tentar entender como é que aquele que é contemplado por uma política, um programa ou um projeto, ele experiencia aquela política, aquele programa ou aquele projeto. Ou seja, não somente tentar entender o número de pessoas contempladas, mas como ela percebe aquele projeto, aquele programa ou aquele curso na vida dela, a efetividade daquilo na vida dela, o impacto de mudança na vida dela. Então, entendido isso, quando você utiliza métodos quantitativos, é uma noção de avaliação. Quando você utiliza métodos qualitativos, é outra perspectiva de avaliação. O que vem acontecendo, o campo da avaliação no Brasil, ele começa a se configurar a partir dos anos 1990, exatamente com a mudança da lógica do Estado, a pauta neoliberal, a exigência exatamente de que o dinheiro que é empregado no país para o investimento de determinadas políticas políticas, eles sejam controlados, esses gastos sejam controlados. Então, a perspectiva de Estado, que está em um determinado contexto do país, ele vai dar exatamente o tom de que tipo de avaliação a administração pública vai solicitar. Então, no mundo assim, a avaliação, o sentido de avaliação de políticas públicas, ele se inicia no início do século XX. Esse campo, ele começa a se configurar no início do século XX, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos ainda é um país que tem muita força, muita tradição nesse campo da avaliação, assim como a Europa também tem. Mas o campo hegemônico é a avaliação nessa perspectiva positivista, que é exatamente a avaliação calcada nos dados quantitativos. E aí, o que isso quer dizer, Daniela? Uma avaliação calcada em dados quantitativos, e o que quer dizer uma avaliação que se fundamenta em uma perspectiva qualitativa, elas são completamente opostas, uma nega a outra? Não. Quando a pesquisa qualitativa, ela começa a ganhar força, ela ainda não é hegemônica, ela ainda não é um campo que tem uma solidez no país pela própria fragilidade das instituições, que não tem cursos de pós-graduação, cursos de graduação que possam exatamente formar pessoas para serem avaliadores. Então, a gente tem essa fragilidade. O que acontece é que se começa a perceber exatamente os limites da pesquisa quantitativa dentro da avaliação. Ou seja, se começa a levantar uma série de perguntas que a avaliação calcada nessa perspectiva do paradigma positivista, que é o hegemônico, que é o quanti, não responde. Então, começa-se a tentar entender exatamente que tipo de abordagem daria conta de chegar a como aquele sujeito que é contemplado pela política, ele pensa a política, ele vivencia a política e os efeitos que aquela política tem na vida desses sujeitos. Então, em razão disso, começa-se a se configurar uma noção, que hoje, na atualidade, ela é um termo muito corrente, que é uma perspectiva contra-hegemônica. Então, se vocês virem ou lerem textos onde falem que a perspectiva da avaliação empregada é uma perspectiva contra-hegemônica, é muito exatamente dizendo, bom, é uma perspectiva que vai contra o paradigma hegemônico, que é o quantitativo. Só que o contra não é no sentido de negar, é no sentido de dizer o seguinte, a gente não vai tomar esse rumo de desenho avaliativo, porque esse rumo não responde perguntas em profundidade, não me dá respostas em profundidade sobre essa política. Então, veja, na perspectiva hegemônica, os dados quantitativos, eles se sobrepõem aos dados qualitativos. Então, o que é isso? São pesquisas que o desenho avaliativo dela ocorre da seguinte forma, como ela é fundamentada em uma abordagem de pesquisa quantitativa, o desenho dela é, você lança hipóteses, você tem variáveis, você formula indicadores e você, o avaliador, a postura do avaliador é exatamente tentar fazer o teste dessas hipóteses para verificar, ao fim, se aquela política, os resultados daquela política, ele alcançou os objetivos propostos pela política. Então, a baliza do avaliador que é comprometido com o paradigma hegemônico é exatamente verificar se essa política, ela alcançou eficácia e efetividade, ou seja, se tudo aqui, todos aqueles objetivos que foram previamente traçados, vamos fazer cursos de capacitação para contemplar sem professores, sem pessoas na sociedade civil ou sem servidores, a capacitação com determinados conteúdos, em um tempo tal. Então, ao fim, você vai lançar, você inicia a pesquisa construindo algumas hipóteses, ou seja, o projeto, o curso, ele alcançou determinadas pessoas. Então, você vai verificar se isso aconteceu ou não e você vai focar exatamente nos resultados para verificar se esses objetivos foram atendidos. Então, nesse sentido, o que a gente entende? A gente entende que, antes de qualquer coisa, fazer uma avaliação de uma política pública é, antes de qualquer coisa, assumir um compromisso com o rigor da ciência. Ou seja, não se avalia uma política pública de qualquer jeito, porque você corre um risco enorme de gerar resultados errados. Ou seja, se você não formula uma amostra correta, você vai gerar resultados que não são fidedignos à realidade. Se você formula hipóteses erradas, se você não verifica exatamente que métodos devem ser empregados, são questionários, quantos questionários, que perguntas eu faço nesses questionários, que vão efetivamente alcançar as respostas que eu preciso. Então, tudo isso é rigor científico. E quando você faz a pesquisa... Só que nesse caso da pesquisa quanti, do hegemônico, do positivista, você está todo o tempo olhando para a eficácia, efetividade e eficiência da política. Ou seja, o seu horizonte é exatamente esse, verificar custo-benefício, verificar se os objetivos foram atendidos, verificar número de pessoas contempladas. Você não tem como propósito tentar dar conta da subjetividade das pessoas. Veja que quando a gente vê os dados estatísticos, a gente não enxerga as pessoas, o rosto das pessoas. A gente enxerga os números. São os números. Então, quer dizer que está errado? Absolutamente. É uma abordagem de pesquisa. Eu não consigo enxergar o rosto das pessoas, como a classe social, efetivamente, das pessoas. Eu vou para a classe social de uma perspectiva, muitas vezes, de renda. A pessoa preenche no questionário. Qual a sua renda? Daí você vai, a partir dali, você elabora uma ideia de classe social. Quando, muitas vezes, na pesquisa qualitativa, ela vai exatamente desconstruir aquilo ali, porque a pessoa tem um determinado tipo de renda, mas não necessariamente ela pode ser pensada em um determinado tipo de classe social, porque tem várias outras variáveis para além de uma renda. Então, muitas vezes, uma pessoa tem uma... Do ponto de vista da dinâmica social, muitas vezes, você pode ter uma determinada renda, às vezes, superior de uma pessoa letrada, mas a sociedade, muitas vezes, não legitima aquela pessoa como pertencente a uma determinada classe. Ou, muitas vezes, você casou com um homem que tem posse, que tem proventos para morar no lugar mais nobre da cidade, mas se aquele circuito de pessoas que aquela mulher convive tem outros parâmetros de classe social, ela não necessariamente vai ser incorporada àquela classe. Ela pode comprar a bolsa mais cara, de 30, 40 mil reais, mas ela pode ser vista para sempre como emergente. Então, muitas vezes, a classe social... Então, o que acontece? A pesquisa qualitativa vai exatamente tentar buscar a compreensão, a subjetividade das pessoas, desconstruindo exatamente os parâmetros rígidos de classificação. Então, ela não desconstrói absolutamente os dados quantitativos, não. Só que ela vai buscar outras questões, que é como você percebe o mundo. Então, diante disso, a pesquisa qualitativa... Deixa eu passar aqui só um pouquinho. Aqui é mostrando exatamente que é na década de 30 e na década de 40 que são criadas fundações para avaliar a administração pública e o setor público. Isso ganha muita força nos Estados Unidos, na década de 30 e na década de 40, exatamente para avaliar políticas de pobreza, de combate à pobreza, pela própria dinâmica do Estado que é implementado nos Estados Unidos nessa época. Da mesma forma, o campo, como disciplina da avaliação, ele vai se configurando nos Estados Unidos a partir dos anos 60. Aí, a partir daí, vão sendo lançadas revistas, congressos. Ou seja, vai se investindo mesmo nesse campo para formar pessoas qualificadas para servir, exatamente para dar suporte à administração pública. Então, quando eu falei em eficácia, efetividade e eficiência, que são os parâmetros pelos quais a avaliação hegemônica se baseia, é exatamente a eficácia. O avaliador vai tentar dar conta do... o grau de cumprimento dos objetivos ou o atendimento da demanda motivadora do programa. A efetividade, é os efeitos de médio e longo prazo sobre os beneficiários da sociedade. A eficiência, ela está muito associada à questão da produção dos resultados do programa. Então, esses parâmetros, eles são os parâmetros que o avaliador que está comprometido com a avaliação hegemônica, ele não abre mão deles para tentar fazer uma boa avaliação. Aí, o que acontece? Quando começa-se a pensar exatamente que questões que a avaliação não dá conta de responder, pensando em números, porque são números, muitas vezes, que são retratados como... retratando uma margem de 95% de fidedignidade da realidade, quando os números são apresentados, o campo da avaliação que vai sendo colocado, centrado em uma perspectiva qualitativa, ele vai pensar o seguinte, bom, o desenho da pesquisa avaliativa não vai ser esse desenho linear. A gente não está comprometido com formular hipóteses antes de iniciar a avaliação, nem de testar essas hipóteses, e a gente também não está comprometido em chegar a verdades, o comprometimento da pesquisa qualitativa não é com a verdade, mas é com como aqueles dados, eles trazem entendimentos dos sujeitos sobre uma realidade em um dado contexto. Então, quando a pesquisa qualitativa vai se inserindo no campo da avaliação, ela muda o paradigma, não é mais o paradigma positivista, centrado nos números, centrado exatamente nos resultados, mas ela vai pensar o quê? O nosso foco não é o resultado em si, e nem o número que vai ser gerado a partir da coleta de dados e estatística. O nosso foco são os sujeitos. Por isso que... E por que é isso? É algo inventado pelo campo da avaliação? Não. É porque fazer pesquisa qualitativa é isso. O foco são os sujeitos. O foco é tentar interpretar e analisar as visões de mundo dos sujeitos. Por que eles pensam do jeito que eles pensam? O foco não é em julgar, fazer o julgamento da política. Ou seja, o que é fazer um julgamento de uma política? É dizer se ela é boa ou ruim, se ela presta ou se ela não presta. O comprometimento da pesquisa qualitativa não é julgar, mas é compreender aquela política. Por quê? Porque a noção de presta ou não presta é muito relativa. Depende, ela pode ter atendido realmente o número de pessoas que ela se comprometeu a atender. Mas ninguém sabe se efetivamente ela chegou como ela deveria chegar para aquelas pessoas. Por isso que a pesquisa qualitativa vai colocar em xeque essa noção de julgamento. Mas há pesquisas, há tipos de avaliação que se valem da pesquisa qualitativa e que não abrem mão do julgamento. Então, por exemplo, a gente tem alguns modelos de avaliação que se valem da pesquisa qualitativa, mas diz o seguinte, olha, eu não abro mão de fazer um julgamento. Então, quando ela diz isso, esse modelo, ele diz o seguinte, eu não abro mão de fazer também toda a análise quantitativa para fazer o julgamento em cima desses dados. E aí eu vou além, eu também vou atrás da pesquisa qualitativa. Então, em linhas gerais, fazer pesquisa qualitativa no campo da avaliação é o compromisso com os sujeitos, é a avaliação como compreensão e não como valoração. É uma abordagem que vai considerar o contexto, a historicidade e o processo. Isso é muito interessante, porque você apresenta os dados, aí você diz assim, olha, mas esse curso aqui não foi bom. Não foi bom porque estava lá no nosso projeto inicial da escola, quando a gente pensou em lançar esse curso, que a gente ia contemplar 200 pessoas, e a gente não teve perna para contemplar 200 pessoas. Então, esse curso não foi legal. O que acontece? A pesquisa qualitativa, ela vai, não, espera aí, vamos ter calma, vamos para o contexto. Qual era o contexto em que aquele curso foi implementado? A escola tinha dinheiro naquele momento para dar conta de 200 pessoas, como foi pensado? Qual era o contexto do cenário nacional, cenário internacional? O país estava em crise, de recessão? Então, ela vai levar em consideração também o contexto para fazer a avaliação sobre o sucesso ou não daquele programa, daquele projeto ou daquele curso. Então, ela não vai levar em consideração o número de pessoas que foram, só o número de pessoas que foram contempladas. Mas o que as pessoas estão dizendo sobre aquele curso? Pode ter contemplado 200, mas 120 pode dizer, olha, foi muito ruim, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, a centralidade é nos sujeitos. E a centralidade não é no resultado, mas é em todo o fluxo da pesquisa. Então, quando você faz pesquisa qualitativa, você faz avaliação, levando em consideração a pesquisa qualitativa, como, por exemplo, os alunos agora do mestrado fazem. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam. Que aí é um tipo de avaliação que é construída dentro do mestrado lá da UFC, que é uma avaliação construída pela professora Lea Carvalho Rodrigues, que é a avaliação em profundidade. Então, ela vai chamar atenção para quê? Ela vai chamar atenção para algumas questões que não podem... O avaliador não pode abrir mão. Então, o aluno, que ele está lá sendo formado para avaliar a política em uma perspectiva quali, ele vai tentar ter que analisar o conteúdo da política. Ou seja, são as portarias, são as leis, são os estatutos que dão suporte àquela política. Vai ter que analisar tudo aquilo ali, ler tudo aquilo ali, para tentar entender quais são os objetivos, quais são os critérios de implementação. E aí, não só isso, além dele analisar o conteúdo da política, ele vai analisar o próprio contexto da política. Ou seja, ele não pode abrir mão... Deixe-me ver onde está o slide do contexto. O contexto, ele não pode abrir mão, exatamente, do momento político, social, cultural, em que aquela política foi implementada. Então, na pesquisa qualitativa, você não pode descolar a avaliação do contexto em que ela foi implementada. Ela está dizendo isso. Sim, mas tudo bem. Ela foi... Não, mas não importa. Porque, olha, se a gente olhar na linha do tempo, essa política, ela existe desde o processo de redemocratização. Aí você não pode dizer só isso. você tem que tentar entender como é que ela foi implementada em cada contexto político desse, como é que era a noção de Estado em cada período desse. Ela tinha a mesma amplitude em cada momento político desse. Então, você não pode descolar o contexto da implementação da política. Por isso que você tem que levantar dados históricos também. Não é só ir na história e fazer a cronologia da política. Política de educação. Eu vou desde que as universidades foram lançadas. Não. É você tentar entender, a partir do contexto histórico, exatamente quais foram os interesses em que a universidade foi surgindo no Brasil. A partir de quando? Por quê? Voltada para quem? Do mesmo jeito, é uma política. Ela surge em qual gestão? Quais são os interesses que estão por trás disso? Quais são os bastidores dessa política? E mais, você vai analisar toda a trajetória da política. Por exemplo, uma política federal, ela sai lá de cima e ela chega aqui no município. Só que ela não chega muito da mesma forma que ela sai. Por quê? Porque ela vai atravessar várias instâncias de poder. Então, por exemplo, um edital. Um edital é uma lei. É a lei que tem que ter edital para determinado segmento. Só que na esfera federal, ele vai ser aplicado de um jeito. Na esfera estadual, ele vem de outro jeito. Quando ele chega na municipal, aí são as gestões, são as composições políticas que estão naquele momento. Quem elabora aquele edital é aberto, é elaborado por pessoas. Quem são essas pessoas? Quem é essa equipe? Se volta para quem? Então, o que a gente vai percebendo na pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa vai rasgando, ela vai olhando por dentro exatamente todos os bastidores de implementação de uma política, de um programa ou de um projeto. É interessante, para finalizar, para não tomar mais o tempo, quando acontece, por exemplo, os processos de seleção do mestrado. E aí muitos alunos chegam das suas instituições interessados em aprender a fazer a avaliação para fazer o mestrado. E aí o primeiro desconforto quando se pensa em fazer pesquisa avaliativa é mas como é que eu vou colocar todos esses bastidores, esses interesses da instituição na qual eu pertenço. Você vai ser resguardado disso pelo rigor científico. Você vai garantir o anonimato das pessoas, porque o comitê de ética exige isso. Você vai fazer entrevistas com as pessoas que vão lhe dar as informações corretas. Você vai se colocar naquele momento como pesquisador. Você está construindo uma pesquisa com rigor científico. Você não vai ter o seu compromisso, não é falar mal, mas é fazer exatamente uma análise, uma compreensão de como é que aquela política foi construída naquele espaço de tempo. E você é protegido pela teoria. Não é você que está dizendo da sua cabeça que a coisa funciona daquela forma. É exatamente a teoria, os conceitos, as categorias é que vão te dizendo, que vão te dando luz para compreender aquela política. Então, para eu terminar, é mais ou menos assim. É como se, por exemplo, fazer pesquisa, avaliação com pesquisa quali para avaliar, de repente, o Bolsa Família, não dá, porque é um escopo muito grande para você aplicar entrevista, transcrever entrevista, ter pesquisa de campo. Mas você é perfeitamente plausível para um escopo menor de avaliação. Então, ela é interessante. Eu lembro de um aluno, eu nunca esqueci de um aluno, eu dizia assim, quando a gente começou a trabalhar esse conteúdo, ela disse, professora, está interessante, porque lá no meu bairro, a prefeitura queria, porque queria construir uma quadra, porque a gente vivia reclamando que não tinha equipamento de lazer. Só que aí eles, de repente, chegaram e construíram uma quadra em um local que teve uma chacina, e que, inclusive, meu filho morreu nessa chacina. Então, esse lugar, para a gente, era sagrado, nem podia colocar nada ali. E, de repente, a prefeitura chegou e construiu essa quadra de lazer. E aí eu perguntei para ela, e aí, como é que essa quadra foi apropriada? Essa quadra foi repudiada, ninguém queria utilizar essa quadra. Então, a avaliação... E aí, para quebrar também a lógica, eu gosto muito de dar esse exemplo. A pesquisa Qualy, ela é muito rica, porque ela mostra que a vida é muito dinâmica, e que não é uma lei ou algo que controla a sociedade efetivamente, mas é a própria dinâmica social. Então, por exemplo, você quer um parquinho, uma praça com um parquinho no seu bairro, para as crianças brincarem no final da tarde de irem com as babás. Aí, de repente, os bancos que eram destinados, de repente, para as mães, para as famílias de um bairro nobre, é apropriado pelas babás para namorar com os porteiros, os zeladores, ou quem quer que seja. A quadra que é construída na praça, ela, de repente, é apropriada por uma facção. Então, quer dizer, todo o projeto que antes foi pensado e que se destinava para um propósito, ele é apropriado pela sociedade com toda uma outra lógica. Então, esse exemplo, ele é rico para a gente pensar isso, que a fazer pesquisa qualitativa é exatamente dar conta desses processos. Por que uma quadra que foi pensada para as crianças brincarem, ela, de repente, ganha uma outra? E aí você tem a possibilidade de quê? De corrigir a rota da política, de corrigir a rota do curso ou do programa que foi proposto a ser realizado de uma determinada forma. Eu acabei utilizando todo o tempo. É isso, gente. Obrigada. 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 Primeiro, parabéns pela palestra. Eu sou diretor da Escola de Contas do município de São Paulo e sou professor de metodologia científica nos cursos de pós-graduação. Então, eu concordo plenamente com o que você disse. Tenho tido um privilégio exagerado pelo positivismo nas ciências sociais. Isso está comprovado, inclusive, com estudos de artigos. 70% e administração pública tem uma metodologia positivista. E até falo para os alunos, para terem cuidado, para não cair na armadilha do positivismo. Mas, assim, você não acha, assim, o que eu passo para os alunos, é que, às vezes, uma combinação crítica dos dois métodos é a solução mais adequada. Ou o quantitativo chamando questões qualitativas e o qualitativo levando a pesquisas quantitativas. Se isso for feito com crítica, etc., acaba resultando em um trabalho, digamos, talvez mais consistente. O Gessé de Souza, que é meu chefe, que trabalha, enfim, trabalhamos juntos, ele usa dados quantitativos com moderação. Vamos dizer assim, é o termo que eu uso. O que você acha disso? Porque a sua pergunta, ela exatamente faz com que eu não deixe a lacuna na minha apresentação. porque a avaliação em profundidade, ela vem exatamente dizendo exatamente isso que você está dizendo. Que não dá para fazer uma avaliação abandonando o dado quantitativo. Não, você tem que exatamente fazer a combinação dos dados quantitativos com os dados qualitativos. O que vai mudar é porque, na avaliação que se vale de pesquisas qualitativas, o protagonista são os sujeitos. Então, o desenho da avaliação, ele muda porque você não vai fazer teste de hipóteses, ele não é o seu foco. O seu foco é exatamente tentar capturar essas subjetividades. Ou seja, você fazer uma avaliação em profundidade, tal qual propõe a professora Leia, você precisa de duas equipes. Se você não souber manejar pesquisa quanti-quali, você precisa de duas equipes. A equipe que vai dar conta do quanti, a equipe que vai dar conta do quali. E eu, cada vez mais, eu sou professora de metodologia, na época da minha tese, eu fiquei convicta disso, de que abandonar os dados quantitativos é uma perda muito grande. E aí, não necessariamente você construir dados, mas você se valer de dados estatísticos que, de repente, tenham prontos. E aí, o que acontece? Existe um método que é utilizado muito pela professora Maria Cecília Minayo, que é o da triangulação de dados dentro do campo da avaliação. Que é exatamente isso. Ela vai mostrar como é que, metodologicamente, você triangula dados quanti-quali para fazer uma avaliação que te dê um grande escopo de resposta. E de correção de rota da própria política. Mas, sim, com certeza absoluta. Oi, sou a Carolina, diretora de Relações Institucionais do TCU. Parabéns pela sua palestra, foi ótima. Minha dúvida é que você focou bastante em políticas públicas, mas eu acredito, não sei, eu gostaria de saber se essa avaliação também se aplica. Acho que você mencionou projetos, também acredito que se aplique a várias coisas. E se você poderia, então, indicar alguma bibliografia. Porque a gente tem um desafio de... A gente fez um diagnóstico, na América Latina e no Caribe, de necessidade de capacitação. E a gente vai ter que usar qual e quant? Eu posso passar para você, posso passar para a Hilária. A Imenta, porque na Imenta tem uma bibliografia bem atualizada, brasileira e estrangeira, que vai exatamente trabalhar com a avaliação. E aí tem as abordagens qualitativas, que aí eu acho que pode te dar um suporte. Com certeza, eu te agradeço bastante. Obrigada. Passo sim. A Hilária... Agradecemos a brilhante palestra da professora doutora da Universidade Federal do Ceará, Daniela Maia Cruz, e convidamos a excelentíssima senhora conselheira Mara Lúcia, vice-presidente do TCM Pará e diretora-geral da Escola de Contas do TCM do Pará. Obrigada. 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 Obrigada.